Estamos de volta com o nosso projeto Tribuna Empresarial, que é esse projeto bastante interessante criado pelo Sistema Tribuna de Comunicação, que tem como objetivo divulgar o corpo empresarial e produtivo de Alagoas. Nosso terceiro entrevistado desse bacana projeto é o empresário Vicente Ferraz, pernambucano, mas alagoano de adoção e decoração, que criou lá em 2007 a Vila Bela Autopeças, que é essa empresa de referência no mercado alagoano de peças automotivas. Nessa entrevista especial a gente vai descobrir um pouco mais da história do próprio empresário e da Vila Bela Autopeças. Vicente, primeiramente seja bem-vindo ao nosso projeto Tribuna Empresarial. É um prazer recebê-lo aqui. O que nós gostaríamos de saber, Vicente, eu como jornalista, como apresentador do quadro e teu amigo, mas os nossos telespectadores, nossos seguidores, o empresário Vicente Ferraz é pernambucano lá de Serra Talhada. Está correto? Bom dia, correto. Eu mais estou aqui em Alagoas desde 86, passei uma temporada aqui em meu ACO, voltei, fiquei dois anos em Arapiraca, fui trabalhar como representante e aí veio, assim, quase num, além do sonho, a família, minha família toda de comércio, veio aquela cobrança. E tu, quando é que abre teu negócio? Tu, quando é que abre teu negócio? Aí abri lá em 2007 com um amigo meu, sócio, ficamos ainda uns dois anos como sócio, depois ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu. Eu tendo uma visão mais de comércio, mais de empreender, de avançar e ele com outra visão, mas hoje é meu amigo, tudo tranquilo. Vicente, essa sua vinda para Maceió e não para Recife, por que a escolha da capital alagoana? Ah, isso, Claudio, foi uma trajetória, foi um caminho. Eu saí de Serra Talhada, Floresta, Paulo Afonso, um irmão meu que já trabalhava em Arapiraca, vim trabalhar em Arapiraca e depois Maceió. Hoje você se considera um alagoano de adoção e de coração? Me considero, me considero e defendo mais alagoas do que o próprio Pernambuco. Ah, então alagoas te proporcionou, além de um negócio bastante interessante e que referencial, amizades ao longo desses últimos anos? É, amizade, família. Hoje eu me sinto, sou de casa. Aqui em Maceió é minha terra, digo que é minha terra. Então lá em 2007 surgiu a Vila Bela Autopeças, que era uma homenagem à sua cidade natal, Serra Talhada, já que o antigo nome era Vila Bela, não era isso? É, Serra Talhada era Vila Bela, inclusive a música de Arno Rodrigues, o índio da cidade é como Vila Bela, é ante Vila e hoje Bela, Talhada pela natureza vive a Serra, que é falando de Serra Talhada. Mas Arno Rodrigues faleceu lá do lado de Goiás e era ator, escritor, compositor, cantor, era um bocado de coisa aí. E fez essa homenagem à Serra Talhada e eu fiz botando o nome da empresa, o nome da cidade lá, o nome antigo. A Vila Bela, Vicente, ela surgiu inicialmente como loja de peças automotivas e oficina, ou ela surgiu com segmentos separados? Não, ela já seguiu junto, agora com o propósito de dar uma ênfase maior em autopeça no balcão, a gente mais vender, mas tendência de mercado, que teria que ter a serviça, a mão de obra, aí hoje nós somos por igual. Peça e serviço tem a mesma qualidade, o mesmo foco. Esses dois segmentos alavancaram a empresa logo desses anos, né? Foi, estruturou, né? Eu digo assim que estruturou, porque comércio, empresa, empreender, não é fácil. Eu admiro muito os jovens hoje que têm uma visão de empreender, empreendedores, né? Eles começam com uma coisa, depois já estão com outra. Eu confesso dizer que eu gosto, admiro, mas eu não tenho essa coragem. Eu sou mais de focar e quando estiver bem estruturado, é começar a sair, mas ficar logo querendo sair do foco, do ramo, do que você sabe, eu não tenho, confesso dizer que não tenho essa visão. É uma falha minha, né? Porque hoje a gente tem que estar olhando para todos os ângulos. Eu só olho só para o ramo e quero investir no ramo. Eu vejo a pessoa forte no ramo. Mas isso dá a você a oportunidade de expansão dentro do seu metier, não é isso? É, do segmento. Até mesmo porque o segmento é muito largo, tem muita coisa para investir dentro do segmento, tem muitas coisas que estão no segmento, porque os empreendedores querem logo botar a pessoa do ramo de autopeça, quer sair para o ramo descartável. teve dando dinheiro, a pessoa quer investir nisso ali. Eu não tenho essa coragem. Muitas vezes sem a expertise, sem a experiência, não é? Sem conhecer. Eu acredito muito naquele que está investindo, empreendendo, no que ele conhece. Não é no que dá dinheiro, não. O empreendedor que quer empreender no que está dando dinheiro, aí fica um dia num canto, outro dia no outro. Uma metralhadora, atira para todos os lados e às vezes não acerta em nada. Com certeza. Hoje você tem, Vicente, lá na sua empresa, seu braço direito, braço esquerdo, que é a sua filha Viviane. Essa participação em família é importante para a construção do negócio? É, é muito importante. Eu não tenho nenhum braço direito. Hoje ela é o braço direito e o braço esquerdo, porque eu estou passando só para abrir a empresa. Agora sim, tem uma dificuldade de geração, porque a geração, quando é uma geração e outra, mas quando está numa transição de geração é que é muito complicado. Ela pensa de um jeito, eu penso de outro, mas está dando certo, graças a Deus, e vai ser assim. Deus mandou que seja assim, vai ser assim. É, pai e filho, tem, claro, óbvio, as idades, os comportamentos, mas o foco, acredito que seja a empresa. É, e ela também tem sabedoria que já sabe que é dela, né? Ela está trabalhando para ela. Eu estou trabalhando para só agora sobreviver, e ela está trabalhando para desfrutar do que vai acontecer, né? Vicente, a sua outra empresa, que é a Regis, na parte alta de Maceió também, ela atua no mesmo segmento? No mesmo segmento. A diferença é que lá a gente é só linha pesada e é só venda, só balcão. A gente lá não tem a mão de obra, né? Nem precisa terceirizar, nem nada. Temos as parcerias com os mecânicos. Inclusive, a Vila Bela, ela mudou de endereço, aumentou o espaço de produção de oficina de venda. Agora vocês estão aqui na Rótale, não é isso? Foi. Houve a mudança de endereço, espaço melhor para outra área melhor, em busca de novos clientes, permanecer com os que estamos, é claro, dando muita atenção nos que já eram clientes e buscar mais. Não foi aquela coisa de mudar para buscar o cliente por falta de... Não, é só para ampliar, para crescer, porque eu acredito muito na pessoa que pensa todo dia crescendo, todo dia querendo melhorar. E acho que a sua clientela, Vicente, já lhe conheço há quase três anos, eu posso observar que você cativou uma clientela e ela é bem fiel, não é isso? É, o pessoal gosta, porque a gente preza muito o atendimento, que eu digo em toda reunião que faço, eu digo, olha, não faço nada além do que vocês possam, agora atendo que nem gostaria de ser atendido. Aí cada um dá o melhor de si. Com certeza. Vicente, uma mensagem final para os nossos telespectadores, os seguidores da tribuna, você como empresário de sucesso, que está passando o bastão para a sua filha, mas que continua à frente do negócio, qual a mensagem que você teria aí para empreendedores novos que gostariam de entrar no mercado? Você tem alguma mensagem importante para essas pessoas? A mensagem é que fácil não é, mas é acreditar, é trabalhar, é todo dia perseverar e eu digo, todo dia que eu abro a loja, todo dia falo com os meninos, todo dia a gente faz uma reunião. Não tem nada de segredo, é perseverar, trabalhar, que o resultado vem. E que Deus possa abençoar cada um de vocês e serem fortes, porque é sendo forte que vence, com certeza é a vitória vem. Bom, gente, então, vocês querem conhecer um pouco mais a fundo dessa história do empresário Vicente Ferraz, nesse bate-papo bastante produtivo e bastante aberto. Siga lá em todas as plataformas do sistema Tribuna de Comunicação o nosso terceiro entrevistado, o empresário Vicente Ferraz.